Convido a fazer uso da palavra o deputado federal, Nilton Cardoso Júnior. Muito obrigado, ilustre presidente, deputado Guilherme de Ritchie, capitão da Polícia Militar de São Paulo, Estado de São Paulo, deputado André Janones, também participando desta mesa, como também contribuinte para esta sessão solene, ilustre coronel Estevam, que em cumprimento em seu nome todo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, de todos os corpos bombeiros em todo o Brasil, e senhoras e senhores servidores da segurança pública, do serviço de bombeiros de todo o país, parabéns a vocês. Que Deus possa conservar a vida, as famílias e a história de vocês sempre. Pelo que fizeram e o que fazem no nosso país, quando o momento chama, quando a tragédia ocorre. É o trabalho de vocês que tem que ser valorizado nessas horas, e esta casa precisa sempre, sempre trabalhar em prol desse desenvolvimento. Fui muito criticado nos trabalhos da Comissão de Brumadinho, a responsabilidade que assumi de participar daqueles trabalhos, por defender o pagamento dos salários de vossas excelências, especialmente em Minas Gerais. Defendi que a empresa criminosa que contribuiu para aquele acidente, para aquela tragédia, fizesse esse pagamento. Mas pensando na defesa das famílias que os senhores e senhores representam, dos filhos e filhas e entes queridos que têm para defender nas suas casas. E o trabalho de vocês precisa e será valorizado por esta casa. Portanto, senhor presidente, muito obrigado pelo tempo para dar esta contribuição nesta sessão solene e certamente toda honra a todo esse povo de Minas Gerais que tem um grande serviço do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Convido para finalizar as palavras dos parlamentares o deputado federal.